Eu estou aqui com o Sr. Paulo Salles, proprietário do ARA Santa Isabel e organizador do evento aqui, Raiders Cup. Sr. Paulo, um evento magnífico, um evento inédito no Brasil. Como é que foi essa iniciativa? Bom, a primeira iniciativa não é minha, a iniciativa é da Isabela, minha filha Salles, da Isabela Pinheiro e da Karina e o Aramperter. São três Amazonas e elas tinham como objetivo criar uma prova no Brasil nos moldes dos torneios europeus. Primeiro por convite, segundo fazendo prova na altura de 1,50m desse primeiro ano, é um projeto de cinco anos. Então ano que vem a gente já vai subir para 1,55m e a partir de 2012 as provas vão ser de 1,60m, que é o nível de Olimpíada, Copa do Mundo. E acho que a gente conseguiu fazer isso com o apoio da Sport TV, do apoio da Mitsubishi, do apoio do Bradesco. E aí a Cartier apareceu também nessa história e veio criar a Copa Cartier de Amadores, que pela primeira vez fazendo isso no Brasil. Acho que a gente está começando um projeto, um projeto de longo prazo e que eu espero que os próximos sejam tão bem sucedidos quanto o dia de hoje. Até porque a gente aprendeu com os erros e se Deus quiser vai melhorar amanhã na próxima etapa de Porto Alegre, na etapa de setembro final lá no Mané de Itaiangá e para os anos que vem. Agora importante também é a premiação, que é um grande incentivo para os cavaleiros brasileiros, né? Eu acho que o grande problema é aquela coisa do círculo vicioso. Para você ter cavalos saltando nessa altura requer um investimento. A gente tem bons cavaleiros, a gente tem alguns bons cavalos, mas precisa de um investimento. E investimento tem que ter um retorno e o retorno é feito na base dos prêmios, dos concursos, tal. Então um dos objetivos dessa coisa foi criar prêmios importantes para que dê chance das pessoas se motivarem e investirem em treinamento, em compra, em manutenção de cavalos desse nível que possam levar a gente a disputar provas a nível internacional sem precisar estar levando cavaleiros para fora do Brasil para poder se competir lá fora. Já podemos esperar então a segunda edição do evento para o ano que vem? É, acho que primeiro a gente tem que esperar a próxima, são três etapas, a primeira está sendo aqui hoje e amanhã, a segunda é dia 8 de maio, no fim de semana de 8 de maio lá em Porto Alegre, e a terceira etapa desse primeiro ano vai ser no fim de semana de 12 de setembro no Manejo em Tayangá, em Dayatuba. E com certeza nós três já temos compromisso entre nós e junto com a Esporte TV e o nosso patrocinador de fazer a edição de 2011 e esperamos continuar, é um projeto até 2015, se Deus quiser, 2016 Olimpíada.